O que é que não tem? O Zé é do Gordor Kimber S2 do TK da Viagem E aí E aí E aí aparece esse escuro assim Mano, só que a gente tem a menina E aí, o que é isso? É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso Break rápido no trabalho Amanhã tem mais gravação Agora é hora de dar uma comida Dar uma relaxada, ver gente Tá bom também? Meu gordo Cadê meu gordo? Cadê? Ai, eu tenho saudade de você Meu amor Oi, meu amor Oi, oi Oi, oi, oi Tudo bem? Dá um oi pra galera Dá um oi pra galera Oi, 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 oi